E aí galera, beleza? Bem-vindo ao meu canal, se você é novo aqui, esse é o canal Cristão Atípico, meu nome é Zéias Bispo e hoje eu vou indicar pra vocês, ó, mas antes, se inscreva no canal, curta o vídeo pra perder nenhuma novidade se inscreveu? Deixou o like? Bem galera, se você for bem antigo aqui no canal, você vai encontrar um vídeo bem antigo, que eu gravei lá na CPB em livraria, né? A CPB, mas já tem bastante tempo e também já li bastante livro depois daquele tempo, então deixe de gravar esse vídeo é outro vídeo com novos livros aqui, indicando pra você livro na quarentena, né? Quarentena e fora da quarentena também, né? Galera, o primeiro livro que eu vou indicar pra vocês, esse aqui, ó, muito bom O Mistério da Profecia, né? O Mistério da Profecia do Mark and Feele e também aqui do Leron Wade então é muito bom, esse livro é muito bom, não li ele todo ainda, tô lendo mas o que eu gosto muito desse livro é o material dele, ó pra aqui, que material ele tem aqui as gravuras, né? De alta qualidade também, é, ele é feito de papel coche, né? é uma coisa assim, tipo assim, você passa bem lisinha, bem resistente os nomes são coloridos e é bem legal, e também é do Mark and Feele, né? Mark and Feele é um pregador muito conhecido aí, né? Eu gostei, né? Ele vai falar sobre o nome dele, né? O Mistério da Profecia ele vai falar sobre os acontecimentos que aconteceram na história e que estão acontecendo agora com uma perspectiva um pouco diferente da que você possa ter eu recomendo aí, ó vou deixar aqui na descrição um link pra você também tá adquirindo esse livro e tá lendo, né? Recomendo bastante você tá lendo na crise, né? O Mistério da Profecia do Mark and Feele Segundo livro, galera, esse aqui, ó Os Escolhidos, né? Que é o Patriarcas e Profetas da Ellen White, né? Recomendo bastante você ler ele é um pouquinho grande, tem 73 capítulos mas eu terminei de ler ele na quarentena, galera um livro muito bom, recomendo você tem outra visão, né? Dos Patriarcas aqui ele começa contando a história de Abraão, né? Lá de Caim, aí vai Adonheva até chegar nos nossos dias recomendo mesmo, um livro muito bom você que quer conhecer mais sobre a Bíblia, né? Ele faz um comentário da Bíblia, na verdade desse livro aqui e abre bastante a mente de vocês, né? Então eu recomendo você ler que é o Escolhidos que é o Patriarcas e Profetas Galera, o terceiro livro que eu indico pra vocês é esse aqui, ó Dinheiro, Problema ou Solução, né? do John, do Matheus como lidar com os perigos do materialismo eu tô lendo ele também, não terminei ainda eu tô mais que a da metade já tô lendo esse aqui mas é muito bom, né? você tem que ter um bom equilíbrio financeiro é... conhecer um pouco mais sobre como administrar, né? os seus bens e também ter como ter uma visão um pouco diferente, né? do materialismo recomendo, muito bom eu tô lendo e recomendo você ler também esse aqui, galera é o segundo livro que eu li da coleção, né? Conflitos, né? terminei de ler também na quarentena agora muito bom, né? um pouco menor que o outro o primeiro que o Patriarcas esse aqui é o Profetas e Reis que é os ungidos muito bom também, galera aqui vai falar sobre os reis os profetas vai continuar a história dos Patriarcas agora ele vai falar com os profetas então muita coisa que você passa despercebido na Bíblia ele dá ênfase ele passa de outra forma que você consegue entender melhor a Bíblia, entendeu? é um comentário logo comecei a ler ele eu falei não vou ler não porque tá tudo na Bíblia mas esse comentário aqui abre, né? é auxilia é claro que a Bíblia já é completa por si mas você tendo uma visão um pouco diferente fica mais fácil de você entender, né? então recomendo aqui, ó os profetas e reis, né? profetas e reis tá vendo o nome? os meus ídios o segundo livro da série Conflitos e esse, galera é o último livro que eu vou indicar pra vocês já tem um tempo em que eu li ele mas recomendo também é muito bom um livro que vai abrir bastante sua mente em relação à Bíblia você vai entender muito mais os textos bíblicos que é o História da Redenção ele vai contar do início ele vai pegar lá na criação do mundo até o período que nós estamos vivendo e depois também falar um pouquinho sobre o céu também então recomendo um livro muito bom que é a História da Redenção já li e gostei bastante aprendi bastante com esse livro e recomendo que você leia então galera esses foram os livros que eu indico pra você eu li na quarentena alguns desses só tem dois que eu não terminei ainda mas recomendo que você leia porque tipo assim você tá com tempo agora muitas vezes a gente não tinha tempo infelizmente fomos obrigados a ficar em casa então a gente tem que aproveitar esse tempo o melhor possível então leia a Bíblia que é o livro principal de todos ler livros fazer curso fazer alguma coisa pra estar ocupando esse tempo vago porque em vez de a quarentena estar só lhe prejudicando ela pode estar lhe ajudando porque muitas vezes você falou que não lia livro porque não tinha tempo não fazia cursos porque não tinha tempo não estudava Bíblia porque não tinha tempo mas agora eu aceitei bastante tempo aí por causa da quarentena infelizmente né então aproveite seu tempo leia e vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui um link pra quem quiser adquirir qualquer livro desse que eu mostrei aqui vou deixar um link aqui que vai direcionar você até lá só pra internet vou entregar pra você pelo correio valeu galera se inscreva no canal não esqueça de deixar o like é de graça então deixa o like que ajuda bastante o YouTube divulga nossos vídeos não esqueça de deixar o like então deixa o like e até a próxima tchau tchau tchau